O Homem Sério O paroleiro que cantava vantagem parou A namorada que contava as estrelas Parou para ver, ouvir e dar a passagem A moça triste que vivia calada sorriu A rosa triste que vivia fechada se abriu A meninada toda se assinou pra ver a ponte a passar Cantando coisas de amor O velho fraco se esqueceu do cansaço e pensou Que ainda era moça para sair no terraço e dançou A moça feia debruçou na janela Pensando que a banda tocava pra ela A marcha alegre se espelhou na avenida insistiu A lua cheia que vivia escondida surgiu Minha cidade toda se enfeitou pra ver a banda passar Cantando coisas de amor Mas para meu desencanto que era doce acabou Tudo tomou seu lugar depois que a banda passou E cada cano no seu canto, em cada canto uma dor Que toda a banda passar cantando coisas de amor E cada cano no seu canto E cada cano no seu canto